O Superior Tribunal de Justiça vai julgar nesta terça-feira pedidos de habeas corpus de investigados na operação que apura o esquema de desvios de dinheiro na Petrobras. Amanhã os ministros da quinta turma do STJ devem julgar os habeas corpus dos executivos da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Santos de Araújo. Os três já foram julgados na verdade, mas tiveram pedidos de vista. Os julgamentos dos acusados por crimes de corrupção e fraudes em licitações da Petrobras têm causado grande repercussão no meio jurídico. O ministro Ribeiro Dantas, relator dos processos, diferentemente dos demais ministros da quinta turma, votou pela adoção de medidas cautelares a serem aplicadas aos executivos da Andrade Gutierrez e do publicitário Ricardo Rolfmann. Em vez da permanência na prisão. Juízes federais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Sergipe e entidades como a AB Nacional se solidarizaram com o ministro. Em notas de apoio, afirmam que acreditam que o ministro vem sendo vítima de grave atentado à sua independência judicial. Ressaltam ainda que essa independência é a garantia de um julgamento justo. Em dois meses, o ministro Ribeiro Dantas analisou pelo menos 18 habeas corpus impetrados pelas defesas dos acusados da operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. E a maioria desses pedidos foi negada.